Eu já falei do concurso estrela, qual é a brincadeira agora? Tem trio elétrico hoje, né? Falou qual é a brincadeira dos pratos? Então todo mundo senta lá, só quem foi escolhido é que fica. Senta lá por favor. Senta lá por favor. Ajuda eu, senta lá. Senta, me ajuda. Você foi escolhido, Ricardo? Então quem vai... E quem foi? Esses dois aqui, essas duas? Então não foi você não, amor, de prato. Senta lá por favor. Senta lá pra mim, me ajuda. Aham, Cláudia, senta lá. Me ajuda, por favor, senta aí. Numa boa, legal, legal. Pra mim não ficar pedindo muito. Cadê os pratos azuis? Tá aí, né? Você tem que ficar daquele lado. E você tem que ficar desse lado, do laranja ali. Ali, ali, aqui. Você é com ele? Você tem que ficar aqui pra pegar os pratos laranja. Você fica com o prato azul aqui. E você vai jogar pra ela pra botar lá. Tá bom? Você vem pra cá. Vem pra cá, amor. Vamos pra lá, por favor. Fica aqui, ó. Você joga pra ela, ela tem que montar. Você joga pra ela. Vai começar, hein? Olha, só um pouco. Eu não me responsabilizo por vocês. Vocês vão se machucar aí. Vamos pra trás, vão? Vai começar, hein? Um, dois, três e já. Vai. Vai. Vai montando. Vai montando ali. Não, lá no cubo, menina. Lá no cubo. Não pega do chão. Não pega do chão. Não pode pegar do chão. Não pode pegar do chão. Não pode pegar do chão. Rápido. Não pode pegar do chão. Rápido. Rápido. Não demora. O conjunto lápis de corda ganhando. Os azuis estão ganhando dos laranjas. Os azuis estão ganhando do laranja. Rápido. Rápido, azul. Rápido. Rápido. Parou, parou, parou. Vamos contar? Conta lá. Quanto que tem lá no laranja? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Três, seis, nove, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Mesmo se ela tivesse pego doas do chão, que eu vi ela pegando, ela ganhou. Porque você só tem treze e ela tem mais. Ok? Então, o azul ganhou. Obrigada. Vai lá buscar Sal Xuxa, o grupo de azul. Vai buscar Sal Xuxa, revistinha de bloco, editores, Spectrum Man, Drácula, Lobisomem. As Aventuras de Di. Agora deixa eu falar uma coisa. Me desculpa por gritar com vocês. É porque senão demora muito a brincadeirinha, tá? Desculpa? Então vamos agora todo mundo brincando agora, tá? Vamos ver qual é a canção que a gente pode cantar. Qual é? O que vocês querem? Que tal? Bate palma pra dentro, bate palma pra fora. Vamos, palhacinho. Procura aí. A brinca é a do Sapo, do Sérgio Reis, que essa música também tem no disquinho Clubinho da Criança. Tem Sérgio Reis, Sérgio Malandro, Xuxa, Pelé, Vanusa, Conjunto Abicinto, Martinho da Vila, Carequinha e Luciana e Patrícia. Vamos nessa. Ai, roupa nova também. Vamos nessa. Cadê a musiquinha?